Agora eu vou precisar da ajuda, trouxe vocês Camorosa Caminha do Camo Poderosa Tá fraco, gente, tá fraco, tá fraco Vai, todo mundo, Camorosa Camorosa Bonito, gente, vamos aí Camorosa Temer-se marcia, vamos Camorosa Olha a vida de minha morte Hoje eu tô vendo os pés e rindo Agir do salão Balançar com o dozo Repentando até o chão Juju me chega no meio da pista Por gentileza Vamos lá Júlio Tá gostando? De novo Ô louco Pronto Agora A famosa Valsa A segunda valsa Dos noelhos Tá pronto? Vamos lá Eita Eita Vamos, Juju Vamos, Juju Vamos, Juju Vamos, Juju É pra onde eu o aço Tirar o rio da galera É na hora, não é pra onde eu o oitman É na hora É na hora Que Stewart É na hora 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 Amém. Amém.